E aí meu amor, quem entrar no VIP com as gatas do podcast é pra você entrar, clica aqui no link abaixo Eu tô por lá e muitas das minhas amigas também, acessa o link aqui embaixo Vem comigo Você chegou a gravar vídeo de homenagem, você tem alguma coisa assim? Sim, mas tem lá homenagem Mas como é que são os homenagens que tem no teu conteúdo? Duas mulheres e um homem sempre, porque eu acho que fica... tipo assim gente, eu sou muito hétero Não é machista, é hétero assim, eu acho muito estranho tipo dois homens Nunca dei, né? O cu Aí dois homens vai ficar meio que... não vai ter muitas posições pra fazer E você não quis nem dar uma... apesar que agora depois da live pode ser que você mude esse conceito, né? Talvez Se a coisa ficar... Talvez eu goste, talvez não Quem sabe, assista, assine e fique na expectativa Eu vou te fazer umas perguntas pessoais aqui É... pra gente saber um pouquinho... um pouquinho mais das suas preferências, tá? Qual seria o seu top 3 posições preferidas na cama? E por quê? Na cama? Pode ser em pé, não? Em pé, na cama, na praia... onde você achar melhor? Olha... sentada na pia do banheiro Quando você levanta uma perna e deixa a outra abaixada que ela pega bem no lugar certo Na pia? Na pia do banheiro, mas tem que ter a altura certa, né? Senão dá... Esse é o primeiro ou é o terceiro? Primeiro Primeiro A melhor posição pra você Na pia do banheiro, porque aí você tá de frente, né? E a... aí ele erga a tua perna aqui? Uma perna e a outra abaixada Ó, tem até uma explicação, uma perna e a outra abaixada, que aí fica no... O torcionista No lugar exato Posição número 2 De 4, mas depende do tamanho da rola Porque se for uma rola muito grande, assim, só metade da rola pra entrar É com a fita, é o que eu tava falando com você Não é, só até ali Amarra a fitinha na rola Já cheguei a chorar uma vez Sério? Como é que foi isso? Foi esse novinho aí De 4, do nada ele começou a meter forte Eu falei, meu filho Alguém me tira daqui Aí eu virei e comecei, tipo, chorar Era pro conteúdo? Não, ainda bem Ah, vocês tavam no corpão ali, tavam na rola Sim, ainda bem, o quê? Mas acho que os assinantes iam gostar E aí no pinto mesmo, né? Não pinto, mamãe O meu pinto é assim, ó Eu tenho 14.5 Não machuca ninguém